E aí galera, beleza? Vamos começando mais um vídeo aqui no canal, né pessoal? Estamos hoje aqui com o Xamã, vamos continuar a temporada 2.5, né pessoal? Aquela historinha do ogro, né? Então já estamos aqui com quest novas. A quest que está aqui com o batedor é aquela que é de boss, então nós não vamos pegar. E a Medara está dando uma quest nova, né pessoal? Então está aí, vocês estão vendo os presentes, né? Entrega do colar de dente da vírbora para o batedor. Olha, então foi o que ela gostou mais, né? Não sei. Mas aqui ela diz assim pessoal, ah, será que essas coisas são bonitas? Mas esses ogro acham que eu vou ter alguma coisa com eles e eles estão enganados. Seria muito melhor eu vender esses itens que parecem que são de valor, né? Então, ah mano, olha só aí, a 1010 está querendo vender o presente que ela ganhou, né? Olha só a cara de pau dela, rapaz. Sua vagabunda capivara! Né galera? Mas é isso aí, vamos lá, vamos pegar a quest aqui. Mas parece que ela gostou do colar, né? Deixa eu ver aqui, eu peguei a quest e eu fiquei... Ah não, está aqui ó, os três presentes. Ah, então é isso mesmo, ela vai vender, ó. Entregue aqui o colar, vai ser para ele. Este colar é para mim, eu aceitarei este presente com gratidão. Ah mano, ela não tem coração não, essa mulher aí. Ela vai dar o colar para outra galera, deu para aquele outro ali. Eu não sei para quem é outro que ele vai dar, deixa eu ver aqui. Ah, já estou sem o colar, né? O buquê eu não sei para quem que ela vai dar. Vamos ver aqui, vamos lá com outro ogro lá. Aqui, ela quer que eu entregue o que para ele aqui? É a porção? É o vinho? O que é? Deixa eu ver. É o recipiente de vinho. Para mim, eu colocarei estas flores... Ah, não, mas aqui é o de vinho para o... O que acha? Aqui está falando de vinho aqui das flores? Eu colocarei estas flores no túmulo dos meus filhos. E agora? Os outros. Ah, lá para o pescador. Vamos levar lá para o pescador. Rapaz, essa mulher é muito sem coração. Ganha presente e dá para os outros o presente. Oh, lazareno. E não? Ela é louca? Eu vou já caguetar ela para o zogro. Aí na hora que ela estiver passando aqui, o zogro passa ali o rodo nela logo. Para de aprender a respeitar. Bora aqui, bora entregar. Está aí, ó. Está aqui um vinho para você. Talvez a bebida me ajude a esquecer os problemas por agora. Estou dormindo e chorando. O cara vai tomar para esquecer os problemas. Completou a quest dela? Tá, completou, né? Bora ver o que ela vai dizer, essa cretina. Aquela quest ali é um boss, galera. Então, não vou pegar, tá? Medara. A mulher sem coração. Vai. Espero que nossos carinhos se cruzem novamente em Rock Games. Ih, rapaz, a mulher está afinha de mim já. Adorei o carro. Você também. Eita! Vai pegar. Ela não quis, ela não quis não os presentes. Essa quest foi mais para ver a parada mesmo, né? Vamos falar com o líder dos ogros. Que agora pode ser que pegue uma quest séria lá, né, mano? Vamos ver lá. Vamos aqui. Cheguei aqui com um Gorchag. Gorchag. Eita, moleque. Eu não deixarei um motivo para o chefe Vanguard me culpar por sua ira. Eu não sei por que ele está com raiva, né? Então, ele diz aqui que ele vai me dar um arco de presente, galera. Ele me deu um arco aqui, eu acho. Deixa eu ver. Não, ainda não me deu. Para falar com o velho lá. Bom, enfim. Ele disse que vai me dar um arco de presente para me levar para o Vanguard. E o Vanguard não sabe, né, que ele está com uma armadura muito poderosa. Que é uma armadura do Gorchag, do chefe dele, né? E aqui ele fala que o Gorchag é o chefe dele, né? Para quem não sabe, o Gorchag, gente, é um bós que fica aqui dentro, né? Ele é só um espírito. Nós vamos ver a quest dele. Calma. Então, ele está mandando eu falar com o Ogro Ancião, o Ogro Velho, que é aquele que está lá embaixo, né? E aí lá ele vai me dar mais detalhes sobre o arco e sobre o presente que ele quer mandar para o Vanguard, que é o líder dos Puma lá. E não sei por que está chateado com ele, né? Ele falou lá que não quer culpar, não quer ficar de encontro com o clã da Puma, né? E já que eles são muito poderosos, não tem por que ele estar em guerra. E sim, eles têm que ser aliados, né? Deixa eu matar essa cobrinha aqui, que ela está enchendo o saco. Eu acho que eu quero te falar com os caras sem ninguém estar me perturbando. Aqui. Encontre o arco de Gaxá e junte o resto dos três filhos de Arvouk. O resto dos três filhos de Arvouk? Rapaz. Quem é esse Arvouk? Agora eu fiquei curioso. É, na verdade os filhos é dele mesmo, gente, né? Ele diz que foi três filhos dele para dentro da caverna, só que ele não teve coragem suficiente para acompanhar eles. E aí ele diz que a caverna é muito perigosa, né? Que é para me trazer os restos dos filhos dele, para assim ele fazer um funeral com honra para eles, né? Já que eles morreram. Mas será que eles morreram mesmo? Não sei, tem três ogros aqui dentro, se eu não estou enganado. É, olha aí, ó. Ih, rapaz. Olha lá os caras mortos. Coitadinho dos caras, rapaz. Esses ogros aqui, eles são fortes, né? Para quem não é upado, para quem é upado, são fraquinhos. Mas deixa eu ver aqui. Não. Parece que ainda não é a quest de matar eles. Nós vamos pegar apenas os restos dos filhos dele. Tá lá, ó. Um filho dele ali. Engraçado, né, gente? Quando a gente passa aqui, a gente não tem noção do que é as coisas. Eu já passei aqui umas quatro vezes e jamais ia deduzir que era filho de alguém esses caras que estão mortos aqui. Vamos pegar aqui o primeiro. Cinzas. Peguei as cinzas do Vork. Do Vok. Esse é o Vok que eu peguei. Beleza. Peguei subindo. Tá evasão nesses ogros aqui. Tem que ir passando aqui, pessoal. Se você não for tão forte, tem que ir passando matando um por um, tá? Não vai agrar tudo, não. Então os bichos vão matar. Tá vindo alguém ali. Deu 14. Será que ele precisa de ajuda? Eu não sei. Pronto. Vou pegar aqui o resto do Vok Diz. Esse aqui é o Vok Diz. É o outro, né? E aqui pra cima tem o resto do outro. Vamos pegar aqui. Cadê ele? Tem uns tumulos aqui, né? Olha, tumba sinistra. Tumba sinistra, moleque. Tá. Cadê? Eu quero o corpo. Ainda não quero mexer. Tá ali, ó. O resto do corpo tá ali. Vamos ver. Eu acho que eu não tenho que mexer nessa tumba, não, mano. Eu acho. Vou pegar aqui o resto do outro. O outro é o Farg. Peguei do Farg. Mas eu tenho que pegar o arco, né? Deixa eu ver. É, tem que pegar o arco. O arco tá aqui no norte. É o túmulo onde a arma do lendário chefe ogro deveria estar. Tá aqui. Olha, vem na hora da... Ih, rapaz. Veio foi dois bichos me bater aqui. Será que eu peguei o arco? Vamos ver. Tá aqui o arco do monstro, moleque. Arco antigo. Quer dizer que o cara, o ogrozão, tacava e tinha um arco, mano. Primeira vez que eu vejo um ogro com arco. Mas tudo bem. Oeste completada. Vamos aqui agora entregar, né? Vamos entregar pro velhinho. Aí, velho. Tá cinza dos teus filhos. Eu só lamento aí pela morte dele. Um pai nunca deveria enterrar o filho. Fico feliz que você tenha levado o arco do ilustre chefe da caverna. É. É isso aí. Então, eu tenho que levar o arco lá pro cara lá em cima, né? Ou mostrar pra ele que eu peguei o arco, né? Mas esses ogros são meio bundão, né? Não conseguem pegar o arco. Tem a própria visagem deles mesmo lá dentro. Agora, por que tem essas visagens aí dentro? Nós não sabemos, né? Mas tem uma quest que mata esses espíritos aí dentro aí. Aí nós vamos ver o que que é. Ah, eu poderia ter pego... Ah, não. Essa aqui é um miniboss, né? Deixa eu ver. Destrua oito ogros fantasma. Exatamente. Essa quest aí que eu vou pegar, né? Aqui, ó. Leve o arco de gachar para o batedor. Você conseguiu a lança. Beleza. Quem é o batedor? É lá de lá, né? Aí lá ele vai levar pro vanguard. Beleza. Mas deixa eu ver aqui, ó. É, ele diz que tem os espíritos dos ogros lá que estão se levantando, né? Ele não sabe por quê. Que é pra mim ir lá e acalmar esses espíritos antes que eles achem o corpo deles e acabe ressuscitando. Nem sem noção essa quest dele aí, mas vamos fazer lá, né? Poderia ter pego e já teria feito as duas. Mas beleza. Eu não sabia, né? Eu me esqueci de olhar. Vamos lá. Se eu não me engano, temos que matar oito desses ogros aqui, né? Matar um aqui logo pra gente ver. Ó, oito. Beleza. Vou matar aqueles rapidão. Pronto, galera. Matei aqui o oitavo. Era só isso mesmo? Só isso mesmo. Vamos aqui entregar agora as quests. Beleza? Vamos lá. Tá aqui, senhor Farga. Já matei. Pode ir lá explorar a caverna lá. Seu medroso. Deixa eu ver. Ele deu outra quest. Derrote o Garchar e pegue um punhado das suas cinzas da tumba, né? Essa aqui é a quest do boss. Então, nós não vamos pegá-la ainda, né? Vai ser no próximo vídeo onde nós vamos fazer todos os mini-boss e o boss. Beleza? Nós estamos indo agora entregar as quests aqui, ó. Beleza, galera? Vamos lá entregar as quests lá. E, ó, Batedor. Vamos ver aqui pra entregar o arco pra ele, né? Missão concluída. O chefe da tribo Marra sugeriu a uma aliança e enviou este arco para o chefe Vanguard. No caso, ele que tá querendo mesmo fazer a aliança aqui é a galera dos ogres, né? Só o filé, mano. É, ele diz Tá, tudo bem. Vou levar o arco rapidamente lá para o chefe e aí vamos fazer a aliança, né? Então, temos aqui o boss e três mini-chefes. É isso mesmo? É isso mesmo, né, galera? Então, né, galera? Vocês vão se inscrever no canal e marcar o sininho aí, né, pessoal? Pra vocês não perder o próximo episódio. O próximo episódio vai ser muito bacana. Nós vamos matar os boss mas vou ver se eu acho algum parceiro, algum amigo aqui para me ajudar, né? Não que eu precise, mas seria legal a gente fazer as paradas junto aqui. E nós já vamos para a T4, já vamos pegar a liga sem corrente e vamos embora, moleque. Vamos embora, nós vamos chegar junto no explorador lá, né, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Terminando mais um episódio aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí da historinha. Deixe um comentário o que vocês estão achando aí dessa T3, que é mais bacana que a história dos ogres e tudo mais. E nós vamos finalizar todo o esquema aqui pegando a matança. pegando o Gachar, que é o boss da T3, né, pessoal? Até mais, pessoal. Fique com Deus. Aquele forte abraço, pessoal. E fui!